Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Ó, ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Saideira agora, o DJ vai soltar aqui pra rapaziada. Pode soltar! Joga camisa, joga o boné! Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Joga camisa, joga o boné! Pode soltar! Joga camisa, joga o boné! Joga camisa, joga o boné! Joga camisa, joga o boné! Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Ó, ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Saideira agora, o DJ vai soltar aqui pra rapaziada. Saideira agora, o DJ vai soltar aqui pra rapaziada. Pode soltar! Pode soltar! Joga camisa, joga o boné! Joga camisa, joga o boné! Joga camisa, joga camisa, joga o boné! Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Ó, ó, última chance de jogar os boné e a camisa. Joga camisa, joga o boné e a camisa. Saideira agora, o DJ vai soltar aqui pra rapaziada. Saideira agora, o DJ vai soltar aqui pra rapaziada. Pode soltar! Pode soltar! Cadê o aplauso dos homens, minha gente? Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar!